Música Governo prepara o teto fiscal Tinha reunrua o Nulo Ressim Lima Rússibilhão ID.ualu Tobilhão ID.cia E a jornada do orçamento Tinha reunrua o Nulo Ressim Lima Nebemacalau discussão e a sexta Governo prepara o teto fiscal Rússibilhão ID.ualu No bilhão ID.cia O orçamento geral do estado Tinha reunrua o Nulo Ressim Lima Seminar hoje no que perspetiva O todo o mundo Gobernante Cira, Sociedade Civil A cada ano de Cira O que participa hoje Para fazer minha opinião Tanto na fase de elaboração Início para Sos partidos O orçamento do Nulo Ressim A cidade fixa também Meneve em Rússibilhão ID.ualu Portanto, Rússibilhão ID.cia O Ministério do Finanças Técnico Apresenta esse cenário Por exemplo, cenário Sobre a opção Primeira 1.8 1.8 bilhão 800 milhões Cenário 2.1 bilhão 900 milhões De dólar Mas nem Para a torcida Para a discussão No fim Tem que tomar Elaboração Mais detalhe Se cada linha Mestre Comer a revisão O cimento Submissão Em julho E depois em agosto Comer a revisão O cimento O cenário E o cenário Teto fiscal Rússibilhão ID.ualu No bilhão ID.cia Ne Se farem A categoria Capital Desenvolvimento Bens No serviço Capital menor Salário No vencimento No transferência Públicas Metas Programa Governo União Rússibilhão 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 Taça inflação Cria campo Trabalho Emrejana Martins Maritra Costa Giamen Rússibilhão Rússibilhão